Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo aí falando um pouco da atualização, atualização semanal aí. De cara nós já vemos aí que a gente tem um bônus de login novo aí, promoção de abril. Então já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, tamo junto. Nessa promoção de abril a gente vai ganhar 140 mil GPs, fazer o login todos os dias, né? E tem um bônus de evento, 40 mil GPs e 50 mil, ó, 50 mil, 50 moedas. Beleza. Temos aqui eventos que estão acontecendo, esse terceiro round já tá acontecendo já. Vai terminar em três dias. English League, contrato aleatório pra você tirar um jogador da semana. Já já eu vou mostrar pra vocês aí, vocês devem ter visto aí que o CR7 vai estar. São os destaques da eliminatória da Copa do Mundo, né? O que vocês vão ter que fazer aqui? Colocar jogadores dos times da Liga Inglesa, primeira divisão. E o prêmio máximo é 3 mil pontos, que você vai ganhar uma chance de rodar, né? Pra ter o jogador. Essa aqui é a Copa pra ganhar 50 moedas, que é o que sempre tem, né? Toda semana. Vocês vão jogar também com os jogadores da Liga Inglesa. Aí tá fácil. Vocês colocam aqui, né? Vou colocar pra vocês verem aqui. Eu já deixei separado um time só da Liga Inglesa, um time só da Liga Mexicana, Italiana, Inglesa, Espanhola. Tem o da China também. Tem o time Dubai de Munique que eu tô montando. Cadê? Liga Inglesa. Aí... Olha lá, vocês podem ver que a avaliação estão todas C, né? O B é só os Legends. Aí é bom você colocar um outro goleiro também, porque, por exemplo, o Alisson. O Alisson, ele é a avaliação normal, então tem uma chance muito grande de vir pra seta pra baixo. Aí você coloca um goleirinho lá. Top. Tá Liga Inglesa. Então, bora ali. Vamos ver as outras novidades. Sempre... Não muda muita coisa, não. Novidade é o mesmo do mesmo. A caixa aqui de... Pra trocar jogadores por FFootball Point não tem nada. As missões são as mesmas. Agora vamos na parte que a Konami enfatiza muito, né? Temos aqui os jogadores... Big Time. O Gerrard. O Epic, Fernando Torres. E o Xabi Alonso. Cartinhas muito top. O difícil é tirar, né? Eu nunca tirei. Deixa eu voltar ali que eu esqueci de mostrar os outros. Fernando Torres. Fernando Torres. Show de bolas, amém? E o Xabi Alonso, que já vem com 90 de passe alto. Você tá doido. Você é o mestre dos passes. Aqui é uma caixinha que eu acho que quase ninguém vai querer rodar. Os apps do Japão. O cubo tá aí. Essa aqui... Que vai dar um jogador naquela copa que eu falei pra vocês. É o mesmo esquema. Toda semana vem um. Aí você joga aquela copinha, faz 3 mil pontos e ganha a chance de ter um jogador desse aqui. Temos o Cristiano Ronaldo, que vai ser difícil de ver ele aqui. Então, se você conseguir tirar, vai ser uma boa. Temos o Reis. Konatê. Lukaku. Lukaku Monstro. McTominion. Gost... Como é que é? Gus Narsson. Zagueirão. 53 anos. Dani Omo. Sabitzi. Guardi. As cartinhas aí. Vocês vão pausando o vídeo aí. Esse cara é novinho. 22 anos. Então, pessoal. Desses aqui que eu gostaria de tirar é o Cristiano Ronaldo. Nostalgia mesmo. Konatê. Lukaku. O Reis eu não queria não, porque eu já tenho a cartinha. É bem melhor que essa aqui. Novidades é só essas mesmo. Não tem mais nada, não. Fiquem de olho nas suas... Contrato selecionado, né? Para não vencer. Tirem qualquer jogador aqui, só para não perder mesmo. Então, fechou, pessoal. Forte abraço. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. Tirem. 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 Tirem.